Novo desafio escabe de toalete, você consegue clicar no like antes que eu vire o Ultra Titã TV? Conseguiu? Escreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Robicinto, galera. Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma nova atualização do Skip Diverse. Ontem de noite eu trouxe vídeo pra vocês do Skip Diverse falando dos futuros Titãs, mas não foi dessa vez que foi adicionado, galera. Essa atualização aqui é pra um novo personagem e habilidade do Titã TV, tá ligado? Ela ganhou uma nova habilidade que eu achei que foi incrível, mano. Eu tô colocando na tela pra vocês aí como que vai ser, né? Aqui aparece o Locked Ominous Teleport e Desbloquear Engineer Cameraman. É o Engenheiro Cameraman, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Olha que darinho, mano, terninho. Aqui pra baixo, galera, tem mais alguns slots ainda, mas eu acho que futuramente eles vão aumentar isso aqui, né? Porque daqui a pouco não tem mais espaço aqui de tantos personagens que tem. Eu vou mostrar pra vocês como desbloquear os dois. Eu tô acompanhando na esquerda aqui. Agora o melhor personagem pra você conseguir desbloquear, galera, é você pegar a Speaker 1, mano. Pra quem não viu, tem vídeo no canal como desbloquear ela. Justamente por causa dos pulos dela, né? Essa dancinha, esses pulos dela, ajuda pra caramba, mano. Vamos lá, deixa eu ver pra onde que vai aqui. Primeiramente... Ah, deixa eu... Se eu não fizer isso, não adianta. Vou te habilitar aqui. Aqui, Missões. Ó, tá vendo? Eu vou fazer primeiro o dela, que eu quero ver o poder dela, né? Da TV UMA. Ó, fim de ter laboratório. Mas eu posso pegar os dois, não faz diferença nenhuma, né? Só deixa os dois aqui já no pente já. Mas eu vou fazer o dela primeiro. O dela é esse aqui. Ó, fim de ter laboratório. Deixa eu ver pra onde que o cara vai. Eu tô acompanhando o lado, galera, pra ver a posição certinha. Porque no Discord do jogo, ele só mostra o desenho de onde que tá. Não tem como você saber ao certo onde tá. Ele mostra o desenho e o mapa aqui, como é tudo igual. Ó, deixa eu ver pra onde o cara vai. Ele vai pra cima das torres. Lá. Pula, meu filho. Calma aí. Isso aqui não tem habilidade? Ah, não. Aqui não tem habilidade. Sacanagem. Deixa eu voltar aqui, então. Eu tinha mudado o sistema do jogo, né? Tipo, eu vim pro lobby pra colocar de meio dia. E esqueci desse pequeno detalhe. Deixa eu pegar de novo aqui. Eu não sabia que ali dentro eu já tinha usado antes. Mas só assiste seu vídeo de dentro pra fora, né? Agora sim, ó. Calma aí, deixa eu ver onde que eu vou. As torres. As torres é engraçado que você consegue dar uns pulos muito loucos, ó. Deixa eu ver. Ela ficou até melhor que o Titan Speak mesmo, galera. Deixa eu ver onde que ele vai. Ah, tá o círculo aqui, pá. Aí cai no meio dos quadradinhos. Tá, aí tem que subir. Deixa eu ver onde que lado que é. Aqui não. Eu tenho que me cair num vão, ó. Deixa eu ver se é aqui. Olha aqui, ó. Aí vem aqui e entra aqui, né? Deixa eu só ver. Como isso aqui é uma quest do Titan TV, galera, acho que tem que vir com ele, né? É. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Você tem que pegar o Titan TV. A TV uma, na verdade. Eu tô confundindo com o Titan porque eu tô querendo que adicionem logo Titan. Inserir a localização. Esse aqui, pelo que eu tinha visto, é uma quest que ele vai aparecer no onde você tem que correr, tá ligado? Não sei se aparece... Aí, ó. Ele aparece e desaparece, tá ligado? Meio que você tem que ir no caminho certinho, ó. Isso aí, um pouquinho pro lado, acaba dando ruim. Ah, tá. Tem que pular. Nossa. Cara, o ruim é essa visão que eu tô aqui, mano. Deixa eu ver daqui. Vou pra cá. Ele vai desaparecendo conforme eu vou avançando pra trás, né? Como eu peguei no timer certinho, ele vai dar pro certinho, ó. Eu acho, na verdade, né? Vem pra cá. Pula. Aqui ali tem um vãozinho. Ó, ali tem um vãozinho ali atrás também, ó. Pô, agora eu vou ter que ver pulando, porque... É. Obrigado, jogo. Faz o que eu ver pulando mesmo. Calma aí, galera. Já volto. Aí, galera, vamos de novo. Vamos lá. Cara, no outro dá pra parecer que apareceu um vãozinho, mas nesse comecinho não tem vão, ó. Então, como que você vai ver um vão no meio da fumaça também, né? Ó, aqui padrãozinho. Aqui você tem que pular. Você vai pular de qualquer jeito mesmo. Né? Nem se eu olhar de lado eu não consigo ver um vão, ó. Deixa eu andar de lado assim pra ver. Ó, porque é descida, pá. Aí virou pra cá. Aqui tem um vão, ó. Aqui dá pra ver, ó. Esse primeiro pulinho aqui tem um vão, ó. Ó. Eu pulei errado ainda. Ó, aqui tem outro vão, ó. Pô, mas como que eu vou ver, mano? Tem como ver a posição? Aqui na frente tem um vão também, ó. Deixa eu ver. Ó, se é ruim, mano. Aqui eu consigo ver mais ou menos, ó. Tem um vão aqui. Aqui tem um vão. Aqui também tem. Pô, tem lá em... Nossa, olha a distância disso aqui. Se liga. Aqui eu não tenho mais vão, não. Aqui eu acho que é reto. Só que daí desapareceu tudo, né? Agora apareceu de novo. Obrigado. É complicadinho, mano. Ó, aqui tem um vão, ó. Dá certo que tem um... Aqui tem outro vão. Pô, é chato, mano. Cadê? Acho que aqui é reto agora. Eu acho que acabou os vão, mano. Eu acho. Deixa eu ver direito isso aqui. Eu vou pular por... Só por garantia, tá ligado? Ando um pouquinho e depois dá um pulo. Porque com certeza não tem de nada. Nossa, imagina o pulo no último... Cai no último segundo ali e coleta. Isso aqui é como se fosse pra coletar o poder dela, galera. É sermine e misteries, tá ligado? Esse mistério é muito louco. Cara, eu tô achando muito engraçado. Ele tá dando muito pouco dinheiro pro... Pro jogo, tá ligado? Eu tô ganhando muito pouco, mano. Nós ganhamos 80, 100, 300. Agora tu tá todo miguelando tudo. Omnis... Teleporte. Deixa eu ver. Eu entendi que é o sistema de teleporte, mas calma aí. Ah, agora mudou até a imagem, ó. Deixa eu ver. Ah, é da hora, mano. É da hora, galera. Oxi. O ruim que tem delayzinho, né? Mas eu posso clicar e... Não consegui ir muito longe? É, não consegui ir muito longe, não. Deixa eu ver. Aqui em cima eu consigo. Ele dá aquele tremelique que daria no outro, tá ligado? Mas ele não manda muito longe, não. Deixa eu ver. Consigo vir aqui? Consigo. Inteligir guarda-roupa. Isso aqui tem um cara moscado. Ah, tá vendo? Mas isso daqui meio que... Você tem que ser exato, galera. Você não pode clicar muito à frente e também não pode ser muito atrás, tá ligado? Mas legal. Um novo poder pra ela. Poder teleporte. Eu prefiro ainda dar speaker room, tá ligado? Porque ela consegue pular e voar e tudo mais. Vamos ver agora, galera. Pra pegar o Enginer. Deixa eu pegar ela primeiro. Deixa eu pegar ele... Não, vai pegar ela, na verdade. Vou pegar ela aqui. Vamos desbloquear o outro agora. Deixa eu ver. Pra onde que vai? Na reta da lanchonete. No campo aberto. Tá, no campo aberto. Campo aberto. Na reta da lanchonete. Cadê a lanchonete? Aqui. É, eu sempre esqueço. Acho que é pra cá, ó. Ali, ó. Campo aberto. É meio que um campo aberto, velho. É um buraco que tá aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, isso aqui tá aqui. Isso aqui tá pra cá. Aí, eu vou vir aqui, nessa retinha. Tem nada aqui. Peraí, é aqui mesmo? Só confirmando, galera. Calma aí. Não. Volta. Depois dessa porta aqui, você vira à esquerda. Ah, tá. Consegui a missão padrão do negócio, tá ligado? Ele tá aqui, ó. Ele tá sem braço, ó. A missão dele. Deixa eu ver o que que é a missão dele. Agora é a repair tool. Eu tenho que reparar o braço dele pra conseguir desbloquear ele, tá ligado? Porque ele não tem braço. Deixa eu ver. Agora eu vou pra onde? O legal, justamente, é que você conseguir... Ih, rápido que você quis ir pegando ela, galera. Ué. A reta das duas torres. Passa duas torres. Do lado do círculo, onde eu tinha ido naquela hora. Mesmo lugar que eu tinha ido naquela hora. Segue reto. Ué. Por que que eu ia fazer a missão da TV Uma de novo? Deixa eu ver, galera. Não, eu uso a TV Uma. Tá. Pra que que eu vou fazer essa missão de novo? Ah, nossa. O cara fez um truque bom, mano. Se deixar no gráfico mínimo, galera, você consegue passar aquela parte inteira. Deixa eu ver. Pegar ali. Você não vê essas fumaças, tá ligado? Aqui mais um. Mas por que que ele entrou lá? O braço do personagem tá dentro da outra quest? Eu cortei caminho ou eu tô ficando maluco? Deixa eu ver. Sobe. Sobe. Ali. Deixa eu ver, galera. É, mas mesmo se eu não tivesse o braço, eu nem consegui ver o braço ali, né? O barro fica esse aqui, ó. Deixa eu só ver o que que ele tá querendo comigo aqui. Pra que eu ia ter que fazer isso aqui tudo de novo? É aqui, ó. Deixa eu ver onde fica o braço. Porque eu tinha pegado o item do outro, né? Agora, como eu tenho que reparar, pegar uma ferramenta. Finish the hobby. Tá. Ele chega até o fim. Ah, tá. Nossa, tá na esquerda. Nunca que eu ia ver, galera. Eu vou fazer isso aqui. Lógico que eu já mostrei pra vocês. Então, já volto. Aí, galera. Voltei aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Se você abaixa o gráfico do jogo, você consegue ver os vão, tá ligado? Eu não sabia dessa pegada. Agora é mais fácil. Tá vendo? Tá azar que você vai pular ali. Dá pra você enxergar isso certinho, ó. Tá vendo? Aqui não tem nada. Aquelas partes dos vão. Ali tem vão pra caramba. Eu consegui passar isso na cagada. Né? Aqui tá o braço dele, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Oxe, é só dos dois itens? Eu pensei que tinha mais itens, mano. Deixa eu voltar aqui. Se eu interagir com isso aqui, eu volto pro lobby? Não, ele não vai me expulsar. E esse aqui, galera, você tem que fazer com a TV 1 mesmo, tá ligado? Deixa eu mostrar pra vocês ali. Eu vou voltar ali só pra dar um bisu pra vocês certinho, ó. Aqui dá pra vocês meio que ver o vãozinho ali. Ou eu caio no void e aperto já. Eu só queria mostrar ali pra vocês, ó. Tá vendo? Na parte da subida ali. E na parte do caminho ali, ó. Olha o tamanho dos vão ali. Essa parte dos vão, acho que não desaparece, tá ligado? Só as outras partes mesmo, ó. Onde eu tô aqui, vai desaparecer daqui a pouco, ó. Mas olha o tamanho do vão. Eu nunca queria ver com o gráfico no máximo, com aquela, ó. Eu bloqueei, ó. Assim, normal. E assim, com o gráfico no máximo, ó. Olha isso. Você tá maluco, você não enxergar nunca mesmo. Deixa eu cair no void aqui. Só pra voltar. Assim dá pra enxergar até porque tem o dia ali na frente, né? Mas, ó. Parece que eu sou um ninja aqui. Pronto. Resetou. Deixa eu ver como que é ele, galera. Desbloqueei. Que poder eu tenho, mano? Eu ando esquisito. Ah, ele não foi adicionado poder nele ainda. Mas deixa eu ver na luz do sol aqui. Caramba, parece que eu tô com uma serra elétrica na mão. Eles vão adicionando, conforme vai avançando, galera. Mais poderes nos personagens, tá ligado? Ah, ficou legal, mano. Ficou mais legal assim, ó. Ele correndo, ó. Assim, ó. De ladinho agora. Mano, parece muito uma serra elétrica. Sei lá que bexiga é isso. Há um rifle, sei lá. Ficou legal pra caramba. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês. Novo poder da TV UMA aí. E como desbloquear o Enginer. Nosso engenheiro malucão. Ficou legal até pra caramba ele aqui, ó. Estilinho. Deixa que ele like seu no canal. Link do jogo na descrição.